Nós estamos aqui na frente do Parque Anguera, um dos 23 parques que se encontra fechado nesse momento por conta da febre amarela. A gente tem uma placa explicativa na frente de cada um desses parques, informando para as pessoas não entrarem neles nesse momento. Enquanto a gente não tiver a certeza de que não existe risco de febre amarela dentro dos parques, de infectar as pessoas que frequentam o parque, enquanto a gente não tiver a certeza que grande parte da população que frequenta esse parque ou que mora no entorno já está vacinado contra a febre amarela, a gente precisa manter o parque fechado nesse momento. Por enquanto, a gente tem uma febre amarela que está dentro de um ciclo silvestre. Então os macacos se infectam através da picada do mosquito que vive no mato, na copa das árvores. O problema é que se as pessoas entrarem nos parques sem vacinação ou com a vacina com menos de 10 dias de aplicação, elas podem contrair a doença e carregar a doença para o centro da cidade, para as áreas urbanas. E aí a gente deixa de ter um ciclo silvestre que está ocorrendo só lá no meio dos macacos e passa a ter um ciclo urbano que vai ocorrer entre as pessoas. O macaco é o nosso sentinela. Então quando a gente tem um resultado positivo para a febre amarela no macaco morto, a gente sabe que o vírus está circulando pela região e aí a primeira atitude tomada é fechar os parques mais próximos. A gente tem um resultado positivo para a febre amarela no meio dos macacos. A gente tem um resultado positivo para a febre amarela no meio dos macacos. Põe o nosso corpo, problema pode ser o ritmo que vai ocorrer a doença e cheван entre as pessoas.